E aí, gente? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que seja tudo muito bem. Bora dar um passeio aqui com chuva aqui no Centro Gramado? Bora, né, gente? Então, vamos passear. Tem muita coisa pra mostrar pra vocês com essa neblinazinha, com friozinho, enfim. Tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Já deixa a curtida, já se inscreve no canal se você já tá sempre por aqui olhando o conteúdo da gente. Então, bora pro vídeo. Olha como a gente tá, gente! Olha como nós estamos! Deu uma esfriada, mas esfriada com chuva. Então, tá aquela neblinazinha. E com uns 12 graus, eu acho. Talvez até menos. A sensação térmica hoje de manhã era de 10 graus. Olha como tá a Praça Major do Colete, ó. Uma neblinazinha, bem suave. O meu sentido hoje aqui vai ser a Praça das Etnias. Mas eu vou ver se o vídeo ficar muito longo. Eu faço dois vídeos e boto na sequência. Eu só vou dar um visu pra vocês aqui nesse trecho. Pra vocês verem como está. Uma seguidora nossa até colocou. Ah, Liz, eu achei que a Praça estava... A Major do Colete não estava tão conservada. Não tinha tantas flores. Gente, olha isso aqui, ó. Não consegue ficar muito tempo. Porque esse clima, assim, chove, para, frio, jada e não sei o que. Acaba comprometendo as plantinhas, entendeu? Não consegue manter. Olha que legal isso aqui. As plaquinhas, olha que legal. Então, nem adianta fazer muita coisa. Porque fica murchinha como elas estão murchinhas, tá vendo? Eles deixam aí enquanto estão vivas, mas depois fica bem feio e eles tiram. Agora está tendo a festa da colônia. Ainda não tive tempo de ir lá. Mas está tendo... Eles colocaram uma decoraçãozinha aqui em central. Ó, vendo essas florzinhas. Olha a igreja como está. E... A gente não conseguiu ir. Esse final de semana. Mostrar a rua coberta. Quando está. Olha, está friozinho. Deixa eu ver o termômetro do outro lado. Mas aqui tem um também. Como do outro lado ali tem a igreja. Sempre ficam fotógrafos fazendo os registros dos turistas. Às vezes eu não consigo ver o termômetro sem atrapalhar a foto. Olha, o pelo que eu estou vendo aqui está 10 graus, olha. E o vento tentando levar meu guarda-chuva. Mas está 10 graus, olha. Se está 10 graus com esse vento, a sensação térmica fica um pouquinho menor. Olha como fica as árvores tudo. É... A mochinha, né? Carro do frio. Lá os bonequinhos da fecha da colônia. Tem um ali que é do Hard Rock. Eu vou mostrar para vocês. Está com a camiseta do Hard Rock. Está uma graça. Deixa eu dar uma viradinha aqui. Ah, não. Obrigada. Olha como está. O pessoal ligou até o... O aquecimento ali. Porque os funcionários estão limpando. E deve estar bem frio ali no meio, olha. Aí eles ligaram as lareiras centrais, olha. Deixa eu mostrar. De perto. Para ver se a região que os empregados estão trabalhando fica mais quentinha. Está com os peligas nas cadeiras. Porque está frio. Essa semana a gente está gravando esse vídeo em maio de 2022. E essa semana em especial está previsto muita chuva. Então, a gente já estava preocupado. Deixa eu mostrar o bonequinho com a camiseta do Hard Rock. Como é que a gente ia conseguir produzir conteúdo com chuva, assim. Vem vento, é bem bacana, sabe? Para fazer. Eu estou fazendo vídeo com vocês. Eu estou tentando equilibrar ali o bonequinho com o óculos de guitarra. A gravata. Olha, tem uma guitarra no bolso, olha. De calça jeans. Esse está no estilo, olha. Não está assim de longe. É um espantalho, na verdade. Não é bem feio. Mas ele está estiloso. Ali é do lagueto, olha. Eles botaram as camisetas. Estou bem bolado. Eu gostei do do Hard Rock. Bom massa. Mostrar ali. Vez em quando o vento vem e tenta levar meu guarda-chuva. Vocês vão ver que ali o termômetro já está com menos graus do que aquele outro que eu mostrei. Esse aqui já está com nove, olha. E descendo para oito, caminhando para oito. Fica bem friozinho. Ah, deixa eu mostrar como está a fonte do amor com a neblina. Onde é que eu estou aqui? Eu vou fazer esse vídeo pelo menos aqui nesse entorno. E eu já vou começar um outro vídeo indo para a Praça das Etnias, que é onde o Fábio deixou o carro. O Fábio está lá. Aí eu já vou adiantando os vídeos para vocês. Porque essa semana vai ser bem complicado. Para a gente conseguir sair. Ai, a fonte está toda com neblinazinha. Que linda. E eu estou sentindo o frio. Bom dia. Porque o vento... O guarda-chuva até está tentando proteger um pouquinho o vento. Mas o vento está bem gelado assim no meu rosto. E fica bem desconfortável. Olha, estou vendo que não tem ninguém. Ai, Deus, fazendo foto. Não tem ninguém. A fonte está vazia assim. Olha. Nessa paradinha assim, vocês verem. Essa água deve estar no gelo. Mas pelo menos a gente pegou ela vazia. Vai ser... Essa visão está vazia. Se o vento deixar... Eu vou aqui por dentro para me proteger do vento. Olha como estão as luzes. É bom que aqui também não chove, né? Eu estou com o guarda-chuva e estou fazendo vergonha. Não, vou ficar aqui. Está encaixado certinho. Olha só as luzes aqui da galeria Boulevard São Pedro. As lojas estão fechadas ainda porque ainda não são nem nove horas. Tem algumas que você vê um ou outro com os funcionários limpando. Como estava lá o restaurante na Rua Coberta, né? Mas essas lojinhas de roupas não é tão comum. Ah, o carro da Floribó aqui é com o dinossauro em cima agarrado. Para onde eu ando esse carro vem atrás de mim? Sabe que eu estou fazendo vídeo? Esse carro está passando. Olha lá o termômetro de novo. Gente, é outono. É isso mesmo. Tem muita instabilidade. Às vezes chove. Às vezes faz sol. E essa semana vai ser uma semana bem difícil. Hoje de manhã, quando o Ian convidou o meu filho para ir para a escola, ele se acorda umas seis e quinze. Estava aparecendo noite. Olha como está a rua. E essa viradinha de Cisera. E o vento continua. Eu vou fechar esse vídeo com vocês ali na esquina. Vou reabrir um outro vídeo para vocês. Que vai vir na sequência desse. Para a gente conseguir estar com tudo essa semana. A gente vai se virando, né? A lojinha de sapatos. Olha que legal. A bolsa ela reporta vinho, ó. Interessante. Na verdade, não é uma bolsa reporta vinho. É uma espuma que tem dentro que você coloca o vinho. É interessante. Porque eu tinha visto, não. Transporte seus vinhos com segurança. A decoração aqui central da fecha da colônia. E é isso, gente. Eu vou reabrir outro vídeo. A gente vai para lá. Para a Praça das Etnias. Se vocês curtiram esse, já deixa seu like. Se inscreva no nosso canal. Que a gente vai estar aqui registrando um pouquinho Dessa neblina, esse friozinho para vocês. Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.